Em Governador Valadares, a polícia foi até uma casa no bairro Vila dos Montes por meio de denúncias e realizou a apreensão de entorpecentes. Segundo o registro policial, a cocaína apreendida estava escondida em um local de difícil acesso. E a Alessandra Garcia quem vai contar isso pra gente, onde é que estava essa droga e a polícia que fez esse trabalho. Alessandra, boa tarde pra você! Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que está ligadinho com a gente aqui no BGE, Nico. Essa droga estava escondida no telhado, tinha droga, tinha também balança de precisão e no sofá tinha uma quantia em dinheiro e também um binóculo. Com essa apreensão toda, com esse material aí apreendido pela polícia, uma pessoa suspeita foi apreendida também. Só que essa pessoa suspeita é um menor de idade, um rapaz de 16 anos, um adolescente de 16 anos, que de acordo com as informações da polícia, ele é reincidente em atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. E como que foi essa situação? A polícia contou, por meio do boletim de ocorrências, que estavam duas pessoas paradas em frente a uma localidade que seria já conhecida pelo tráfico de drogas. Estava esse adolescente e também um outro homem. Quando eles avistaram a viatura da polícia chegando, esse adolescente entrou para dentro da residência e o homem saiu de bicicleta. A polícia, então, entrou nessa residência com a permissão do adolescente e dentro dessa residência, então, encontrou esses materiais, conforme a gente já falou aí, né? Os papelotes de cocaína e também uma balança de precisão escondidos no telhado e também, né, uma quantidade de dinheiro e um binóculo escondidos no sofá. O adolescente foi encaminhado à delegacia de polícia civil e ele estava acompanhado do conselho tutelar, já que ele disse que ele não teria parênteses aqui na cidade de governador Valadares. Nico? É, mas tá aí, tá todo enrolado, né? Tá todo enrolado. É. Obrigado, viu, Alessandra, sua informação aqui.